bom dia pessoal do youtube eu sou edson silva do canal vida verde pessoal vim mostrar pra vocês é hoje pessoal esse pezinho de limão doce como eu já fiz um vídeo dele aí vocês viram que o limão estava tudo pequeno agora eu vim filmar ele novamente porque ele chegou mais ou menos o tamanho chegou mais ou menos o tamanho ideal é que essas frutas fica mostrar pra vocês que o pezinho ficou ficou muito bom ao tamanho dessas frutas pessoal vou colocar minha mão para uma comparação só que a minha mãe é grande até que não dá pra comparar muito bem não porque minha mãe é bem grande mas olha aqui pessoal ela tem até um ó até até um fundinho ó e ele é bem maior do que uma laranja dessa aí bahia maior do que a laranja que você conhece a serra d'água né é maior né a penquinha de três aqui pra ficar melhor pra vocês verem mas eu vim fazer a adubação pessoal que eu tenho o costume de fazer nele se vocês for observar é um pezinho ao caule dele pessoal é um pezinho de caule fino é de caule pequeno é uma planta pequena não é uma planta grande mas o tamanho do fruto dela o que que acontece com o tamanho do fruto dela olha pessoal as galhos não aguentam vem tudo pro chão olha tá tudo escorado no chão isso é o peso das frutas né que elas dão muito grande olha que tá no chão ó tamanho do fruto então ou seja tá na hora de colher já e deixar acabar de madurar em casa mas antes disso pessoal eu vou fazer a adubação que eu tenho o costume de fazer nela aqui ó pra você está vendo essa aduba aqui pessoal ó você procura aí na sua cidade é em uma loja e do agricultor vou já falar o nome dele e vocês vão encontrar ele é uma colherzinha dessa que cheinha em um balde de 10 litros de água é que a gente coloca esse aqui é o npk 15 15 20 nutri planta pessoal agora vou misturar né porque ele é bem solúvel em água eu vou misturar e jogar aqui no pé né aqui como já fica uma mangueira aqui ó correndo água né que é do ladrão da caixa d'água que eu pego a água da mina Deus me abençoou com essa fonte de água aqui então agora é só colocar no pezinho dele ó e essa água fica caindo aqui direto no pé dele aliás de todas as frutifas né pessoal eu mudo né de dois em dois dias mais ou menos eu venho cá e mudo a direção dela né do preferência para um frutifo que eu tenho mais de eu tenho mais frutas aqui no quintal aí pessoal eu já fiz a adubação é o do npk 15 15 20 nutri planta vocês vão ter suas frutas não olha aqui ó que ganho pequeno é bem pesado a fruta bem pesada para ele tá no caso ele olha o tamanho dessa fruta pessoal muito grande mesmo né então se vocês quer ter pessoal um pé desse jeito aí é fácil é só comprar esse adubo né ele vem na caixinha porque tá na sacolinha caixinha molhou né e no mais eu deixo uma aguinha assim caindo o pé dele também pessoal mas aqui é porque tem essa aguinha né Deus abençoe a gente que essa aguinha deixa a gente deixa cair mas no mais antes era só chuva mesmo pessoal se vocês gostaram aí do meu vídeo me ajuda aí inscrever no canal né esse canal cresce a cada dia graças a deus em primeiro lugar depois a vocês aí tá tudo madurando já tá vendo pessoal esse é o limão doce é muito obrigado a vocês 50 mil inscritos não é para qualquer um graças a deus né antes eu não acreditava agora é a realidade 50 mil inscritos muito obrigado a todos vocês essa família grande que faz parte de 50 mil inscritos aí e no mais se vocês gostaram desse vídeo desse adubo de manutenção aqui olha o tamanho pessoal meu palmo dá 26 cm ao tamanho dessa laranja é o limão doce aí ele dá um tá vendo pessoal no fundinho dela é isso aí pessoal quem gostou inscreve no canal ajuda o canal a crescer no mais muito obrigado e tenha um bom dia